Dentro da área cercada e protegida por lei, o desrespeito. Motoqueiros andam tranquilamente, deixando o rastro de destruição. Marcas do descaso estão em todos os lados. Mas mesmo assim, o maior sambaqui do mundo em extensão é valente e resiste ao tempo e aos predadores. Esse vereador conta que com o passar dos anos, a situação vai ficando pior. O que mais nos deixa até perplexos é, nos últimos meses, a ocupação desordenada teve um crescimento muito grande. Não sei se prevendo a mudança de lei ou coisa do gênero, mas nós temos aí nos últimos seis meses a construção de várias casas no limite da cerca que estamos aqui. Ou seja, o quintal das casas é cercado pela cerca do sambaqui. Nada poderia ser construído num raio de 200 metros do cercamento. Porém, o que se vê são casas e mais casas irregulares. Para evitar mais construções e invasão aos sambaquis, um projeto de redução para 50 metros de área protegida foi enviado pelo Poder Executivo à Câmara de Vereadores de Jaguaruna e aprovado nesta quarta-feira. A ideia é fazer com que aquelas casas que estão construídas fiquem por ali e que novas propriedades não se construam mais. Que se façam a cerca de 50 metros, o que está construído fica e o que não pode é ter mais liberação dentro daquela área ali para construir mais propriedades novas. O vereador Adilson Tiburcio, formado em Ciências Biológicas e com especialização em Administração de Recursos Costeiros, foi o único a votar contrário à mudança. Ele explica que a nova norma pode facilitar ainda mais a especulação imobiliária. Da forma como a prefeitura vem fazendo, não fiscalizando, não cuidando, não aplicando a lei que tinha sido aprovada, e então deixando as construções acontecerem, a instalação hidráulica e elétrica são realizadas em todo o entorno do Samaqui, e eu considero que se com 200 metros não existe nenhuma fiscalização por parte da municipalidade, do poder público municipal, não é com 50 metros que vai se fazer alguma coisa. Só resta saber agora se realmente a nova determinação vai ajudar a proteger essa riqueza arqueológica. Eu acho que a única área que talvez fique isenta de ocupação imobiliária será a área que tem contato com o litoral, a área leste, mas a área oeste, norte e sul não tem como coibir. Eu acho que nem nesses 50 metros vai acontecer alguma coisa. Então, eu acho que a gente vai fazer alguma coisa.